Música Vamos dar esses dois aí Amor, a mão na cabeça e decosta os dois, vai Aguanta aí, vem Alguma coisa errada tem? Tem passagem, vem Tem passagem, Moral 2014 Tem pelo que, vem Assalto, senhor Assalto aonde? Como foi a situação? Eu estava dirigindo o carro só Você e quanto? Você e mais quatro Sim, aí vocês foram roubar um canto específico ou saiu pra... Não, eu saio, assim de repente E não estava assim, motorista, aí eu fui Mas você sabia de tudo já? Não, eu sabia não, senhor Aí você entrou de gaiate, sem saber de nada, inocente Eu saio que não tinha motorista, aí eu fui, assim de repente E mais sabia que ia meter bronca, né? Não, não, aconteceu assim, de repente Mas você sabia, não sabia a moral? Diga a verdade Não, senhor Eu estava desempregado, não sabia direito não, senhor Eu estava só... Aí o cara, vamos ali, aí tu vai Sim Com quatro caras dentro do carro Não sabia que ninguém estava armado Aí vai de boa Não, eu saí, depois eu saí certo, depois Mas eu já estava rindo Aí conseguiram roubar? Não, senhor A polícia abordou Mas tentaram roubar alguém? Não, nós tentou, sim Porque nós tentamos... Bota a mão nas costas, ó Bota a mão nas costas Não, estava o carro errado já, né? Sim Aí foi isso que aconteceu Ah, já estava com o carro roubado também? Não estava errado o carro, só alguém não sabia disso, senhor Ah, entendi Mas não chegaram a roubar ninguém não, né? Não, senhor E tu, Mora, foi o que? Claro Aqui mesmo, no 2? Como foi? Fui pego na casa Na casa mesmo? Com quanto de droga? Ah, foi... Umas pedras de noia já feitas, umas balinhas, balanças Mas tu só ia revender ou tu pegou de alguém? Não, estava lá, estava só fumando um só Mas era sua droga? Não, era não Aí levou, levou Foi eu e mais... Foi eu e mais dois Quem era o dono se assumiu Mas você respondeu? Respondi Também, junto com ele A mesma pena dele foi a sua Foi Deu no mesmo, então? Deu no mesmo Tenho audiência agora, esse mês, dia 23 Tá bom Diz aí teu nome, velho Copom, copom, supervisão Aí vai bater o que lá? Vai bater só o porte? Só o tráfico? Só o tráfico E tu, querido? Já cumpriu o teu? Assinando ainda Mas não puxou de cadeia não Não puxou nada de cadeia Positivo, copom Positivo Pegou quanto no total? Rapaz, 4 anos e 10 meses Ok, o indivíduo foi 13 em 2014 Por tráfico de drogas Mas não há mandado de prisão em aberto Quer ser? Ok, copom, copia a TKS Dá novamente aí Algum bocado Qual é? Tô Copia o copom Sim, o senhor foi o que? Puxou quanto tempo? Puxou de 12 Aí Aí porque depois, né? Que eu fiquei o tempo sem assinar Aí me pegaram Aí pegaram e deu Por que não fui assinar? Porque só tava assinando E não foi assinado Não, foi assinado, cara Tava no bairro do meu processo Passou para o pau A rapaz vinha também Aí eu fui no primeiro mês, quer dizer, né? Aí eu tava no sistema Aí tu me fez erro mesmo, né? Porque não fui procurar seu mesmo No meio de um bairro duro Nem nada Aí passou três meses O rapaz aí não veio Aí depois ele disse Como é o nome da tua mãe? Da minha mãe? Sim Aí de repente eu não deixei de ir também de três meses Aí pegaram de novo aqui Aí passei 29 de no cadernão Tô assinando Aí tá indo assinar agora Passei depois que eu saí do cadernão Passei cá pra você Tá fazendo o que da vida agora? Eu trabalho Trabalha onde? Faz o que lá? Olá, você que arrosado de entrega Ok Agora tá de boa, né? Foi preso Em 2010 Por fundo Porém o mandato de prisão Já foi revogado Que é dele Ok copão Copiado TKS Trabalho mesmo Moral Não voto pra ele Você já sabe qual é o futuro, né? Já sei, senhor O senhor Não sei se eu 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 Aqui ó, põe a mão na cabeça, entrelaça os dedos, vem aqui do lado aqui ó Aqui ó, põe a mão na cabeça, né? Aqui ó, põe a mão na cabeça, tá? Vamos aqui, gente. É? Não é? Não. Não é? Não é? Não. Tá aí no CDA faz quanto tempo? Faz um ano Um ano já? Trabalha? Pelo Velho Onde que é? Pelo Velho Não? Tá vindo de onde agora? Tá vindo de onde é? Tá vindo de onde é? Vê se puxa né? É do Rio de Janeiro Pô pô, um RPM-5 com o QRA Vê se puxa né? Vê se puxa né? Vê se puxa né? Vê se puxa né? Oi David, do S.C.N. Vê se puxa? Eu quero esse compão É o Antônio. 13 de 6 de 85. 13 de 6 de 85. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse furto de 2010, o que é que foi? Um cobre. Um cobre? É. Você só furtou isso, só? Só. Então vamos perguntar se tem que passar pela polícia. Você tem aqui, né? Você sabe o que você tem. É com revagame, né? Tá. Passou uma vez, já era Entendeu? É verdade? Vai lá, segue esse caminho É, eu vou passar aqui A família tá matando ela aí Ô mulher, chegou aqui, ó, quem te chamou? A polícia chegou aqui, mãe Ô mulher, chegou aqui, quem te chamou? Olha, eles chegaram aí, ó Eu sou de família Você veio aqui pra resolver eu deixar a briga Então, mas aí não adianta, né? Ele leva pra todo mundo pra delegacia Então eu vou levar essa irmã? Eu vou chamar todo mundo Tá bom, né? Eu vou desligar aqui com o policial Que é uma atenção minha Espera um minutinho só Fala pra mim o que que tá acontecendo aí Pra dizer a verdade Nem eu tô sabendo o que tá acontecendo Ela mora aí com você? Ela mora aqui, eu trabalho aqui Aqui é família Esses assuntos que tá tendo é família Eu tô morrendo de vergonha Porque eu tô aqui trabalhando A cliente tá lá dentro E ela se pulou Ela se pulou em cima da cama Ela já tem um problema muito grande Só que a gente foi levando E não lavou ela pro psiquiatra Pra passar um remédio Ela não acreditou Ele mora aqui? Não, a gente não sai Sai da minha casa Sai, eu não fui de bruta não Sai da minha casa Isso daí vocês não falam Mas quer me humilhar Fala sua humilhação Não fala a minha não Calma, a briga foi dela com ele Foi com você, com ela Foi todo mundo Ela envolveu todo mundo Só que a gente As irmãs tem eu e nós outros E a gente não tá sabendo O que que tá acontecendo com ela Entendeu? E ela surtou por quê? Sem motivo? Por causa da cama Ela não quer eu lá dentro O motivo é Se o senhor quiser ver E você mora aí? Eu moro aqui E trabalho aqui Porque aqui é da minha mãe Aqui é da minha mãe Meu Deus do céu Isso, aí ele se irritou Quando eu falei pra ele Sai da minha casa Sai da minha casa Que você quer tomar posse Do que não é seu Ele se irritou E veio pra cima de mim E bateu Eu comecei a gritar socorro E liguei pra polícia Pra ele poder sair da minha casa Só isso Entendi Só isso Essa casa que ele tá lá É sua casa É minha casa Ele mora aqui em cima Nem aqui ele mora Nem aqui ele mora Calma, eu tô tentando entender Tentar entender aqui Pra poder te orientar Não adianta gritar Chamar atenção lá pra ele Eu não tô chamando a atenção dele Eu tô tentando entender Pra poder te orientar Desculpa A casa lá Quem mora nessa casa É eu que moro Eles nem moram aqui Eles moram aqui na rua de cima Tá, eles moram na rua de cima E essa casa aqui é o que? É vaga? Você mora lá? Não Ela trabalha no salão Ela é minha irmã Tem um quartinho Ela pegou espaço pra ela Só que aí A gente já tinha conversado Já tinha resolvido Que ela ia sair Já tava resolvido Certo Ele chegou Com essa confusão toda Deu tudo isso Porque ele chegou Ele entrou lá dentro da minha casa Começou a me agredir Mas já tinha tudo Tava tudo certo Minha outra irmã já me ligou Tava tudo certo Ele entrou aqui dentro Ele me procurou É tanto que ele está aqui Eu não estou lá na porta da casa dele É ele que está aqui Então já é um erro Deve estar aqui dentro da minha casa Sendo que eu mandei ele sair antes Ele veio me bater Então eu vou prestar um boletim de ocorrência Ele pode ligar pra minha mãe Pra que ele quiser Que eu vou prestar Errou porque saiu da casa dele Pra trazer confusão pros outros A outra vem aqui pra me chamar Pra acessar a briga A minha irmã vai E mete um monte de tapa Na cara da menina A menina de menor Por que ela não me bateu Ela não veio me bater O que veio me bater foi ele Agora foi bater na menina Porque não gosta da outra Fala comigo E ela é o que? Eu sou vizinha Ela era vizinha Ela só me chamou pra me entrar Deixa eu deixar ele depois Eu não fiz nada Eu só saí ele na janela E falei pra ela entrar Aí ele foi dali do muro E me me assou Depois é eu e você Que ele é o princesseiro Agora ele é da igreja Mas é do Capão Redondo Bandidão Aí dona de santinho Ele tinha me batido Entendeu? Aí ela pegou e falou Re, entra aqui Sai daí Sai Eu falei Eu tô procurando a polícia Aí a minha irmã Ela pegou e falou Vem tentar me pegar pelo braço Na hora que eu falei Eu vou pegar no celular Quando eu saio pra fora Ela está piando a casa da menina E o outro saiu de lá da casa dele Pra vir pra ele me bater Aqui pra agredir Ele não tinha nem que estar Na porta da minha casa Aí tinha a sua irmã que tá lá Isso Trabalhando Mas ele desceu Já no intuito De caçar a confusão Só porque eu falei Sai da minha casa Ele tem casa Ele mora aqui Ele não tinha nem que estar aqui Ele tem que estar na casa dele Vou conversar com ele agora Pra entender Porque a gente é assim É imparcial A gente chega aqui Mas eu quero que você Vou ativar de ocorrência Tudo bem A senhora pode ir lá Representar ele lá Pode ir na delegacia Eu vou junto com ela Que ela bateu na menina de menor Eu vou Acontece o seguinte Vocês pensam Como é que eu estou na minha Eu vou na região Acontece o seguinte A gente vem aqui A gente é imparcial A gente tá aqui Tem que ouvir O que você vem pra dizer Tem que ouvir Só que a gente tem que orientar Porque ele veio no Capão Ele é PCC Eu que entendi Porque até eu não tô vendo crime nenhum aqui É só o que a gente tem que ir É, mas o juiz está ficando Começado porque eu não quero ele na minha casa Não, e eu vou representar o processo Então eu posso pedir Com medida protestiva Então o senhor não tá me formando Correta aqui Falando que não vai danar Vai, tem que dar Porque eu tô me sentindo amixada Na parte da minha casa Você disse que você falou Que não ia danar Eu tô entendendo isso Eu me sento muito nervoso Você tá nervosa Você tá se antecipando A gente tá tentando Entender Tô nervosa Tô nervosa Que ele ainda tá aqui Na parte da minha casa Mas infelizmente Eu tenho que entender a ocuância Não é assim Não posso dar razão pra você Sem ouvir a outra parte Aí você tá dizendo já O que eu tenho que fazer Como que é Eu não defini nada Eu tô bem Mas eu tenho que ouvir Eu tenho que entender Eu entendi Foi isso Foi bobagem Já tava resolvido Aí você não quer ir pra delegacia? Quero, eu vou Então, aí você pode ir lá Na delegacia Eu tenho que ouvir o que tá acontecendo Se você acha Você é auto-suficiente Pra resolver esse problema Você não chega na casa Não, não, eu sou polícia Policial Você é o senhor Não, eu sou eu Mas eu vou brigar comigo também Quem tá lá brigando aqui O senhor não levou Pro campo não Pelo amor de Deus Eu tô chegando aqui agora Eu tô tentando Eu tô chegando Foi você que eu falei Eu tava vendo as mulherada brigar E ele tava indo Me olhando e deixando Ela ia bater na outra de novo Na sua mente Foi isso que ela fez E você continua Eu tô primordial Eu tô enchendo Tchau, tchau